Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. No episódio de hoje falaremos sobre os populismos na América Latina. E para conversarmos sobre esse tema temos dois convidados. Javier Amadeu, professor da Unifesp, e Paulo Renato da Silva, professor da Unila. Em maio de 2018, dezenas de ônibus urbanos começaram a circular pela capital do México com grandes anúncios a respeito da estreia de uma série de documentários chamada Populismo en América Latina. Na peça publicitária, aparecem lado a lado quatro líderes políticos. Andrés Manuel López Obrador, então candidato a presidente do México, Hugo Chávez, Juan Domingo Perón e Luiz Inácio Lula da Silva, que acabaram de ser presos. A divulgação causou grande repercussão às vésperas das eleições mexicanas. Não havia na publicidade, porém, qualquer outra informação, como o canal de transmissão. Esse tom misterioso aumentou a especulação. Na ocasião, López Obrador reagiu e acusou os adversários de guerra suja. Ao mesmo tempo, buscou ressignificar o termo populista, como mostram vários dos seus discursos, como este de 2020. Oferecemos desculpas pelas políticas que se aplicam, que não têm nada a ver com a concepção neoliberal ou neoporfirista? Esse é o fundo de tudo. Como chamam a isso? Populismo? Paternalismo? Se garantir que a saúde seja um direito e não um privilégio, se entregar os medicamentos de maneira gratuita é ser populista, que me coloquem nessa lista, agora. Termo bastante usual no vocabulário político contemporâneo, populismo hoje é usado para qualificar muitos políticos diferentes entre si. Quase sempre no sentido pejorativo, como um xingamento. Porém, nem sempre foi assim. Em 12 de maio de 1949, o então governador de São Paulo, Adhemar de Barros, discursou em seu programa semanal na Rádio Bandeirantes. Ele usou as seguintes palavras. Somos populistas, que é ser democrata no mais nobre e no mais moderno sentido da palavra democrata. Ser populista para nós é dar a função social do Estado numa amplitude que não teve até agora. É governar dando oportunidade a todos e procurando elevar cada um, de acordo com as suas possibilidades, porém amparando a cada um, de acordo com as suas necessidades. Para nós, isso é ser populista. Quem não conhece, quem não ouviu falar Na famosa caixinha do Adhemar Te deu livro, deu remédio, deu estrada Caixinha abençoada Já se começa de norte a sul Com Adhemar está tudo azul No ano de 1950, Adhemar de Barros costurou uma aliança para a eleição presidencial Que tinha Getúlio Vargas na cabeça da chapa O movimento ficou conhecido como Frente Populista Mas, já naquela ocasião, muitos adversários buscaram inverter o sentido original E associar o termo populismo à demagogia, manipulação e propaganda enganosa O primeiro registro do termo populista foi há cerca de 160 anos na Rússia Atribuindo um sentido positivo, os populistas russos criaram o Partido Vontade do Povo em 1879 Defendiam uma revolução camponesa e lutavam contra o governo absolutista dos Kizares No entanto, o partido teve vida curta por conta da dura repressão Alguns anos depois, ainda no século XIX Foi a vez dos Estados Unidos terem um Partido do Povo Também conhecido como Partido Populista Com apoio principalmente de pequenos agricultores insatisfeitos com a modernização Duraria apenas 17 anos Parte de seus membros viria a ser incorporado ao Partido Democrata Nenhuma dessas duas experiências, na Rússia ou nos Estados Unidos Criou uma tradição política de longo prazo Foi apenas nos anos 1950 que o conceito chegou à academia Mas numa chave interpretativa negativa Nos Estados Unidos, intelectuais como Edward Shills, Richard Hofstadter e Seymour Lipset Atribuíram a alguns movimentos políticos traços de irracionalidade e atraso O que os colocaria contra o avanço da civilização baseada no ideal de racionalidade capitalista e cosmopolita A partir da influência de alguns desses autores O sociólogo ítalo-argentino Gino Germani publicou em 1962 Política e Sociedade em uma Época de Transição Livro de Grande Repercussão Na obra, Germani buscou interpretar como, em alguns países da América Latina As massas urbanas recém-chegadas do campo, sem qualquer experiência sindical ou política partidária anterior Teriam sido cooptadas e manipuladas por líderes carismáticos Em um contexto de transição para uma sociedade moderna, urbana e industrial Nas décadas de 1970 e 1980, essa interpretação, conhecida como Teoria da Modernização Influenciou autores brasileiros como Fernando Henrique Cardoso e Francisco Wefford Ainda que suas análises sobre o populismo tenham consideráveis diferenças O sentido geral, porém, seria negativo Getúlio Vargas e outros seriam líderes de regimes paternalistas Que buscavam manipular os mais pobres para mantê-los sob controle Impedindo que ganhassem autonomia substancial Foi a partir dessa época que três líderes nacionalistas E de grande apoio popular na história recente da América Latina Passaram a ser apontados como os principais expoentes do chamado populismo latino-americano Além do já citado Getúlio Vargas, havia Juan Domingo Perón na Argentina E Lázaro Cárdenas, que governou o México de 1934 a 1940 Especialmente nos últimos 20 anos, porém, o uso do conceito de populismo Para tipificar tais experiências políticas tem sido duramente criticado Especialmente entre os historiadores Muitos apontam as significativas diferenças entre esses governos Quem explica é a professora da USP, Maria Helena Rolim Capelato Essas definições de populismo nesses países São complicadas porque elas não levam em conta as diferenças históricas de cada país Então, por isso que nós começamos a questionar Essas definições muito próprias da sociologia e da ciência política Nós, historiadores, nós pensamos os conceitos a partir, levando em conta a história Então, esse conceito muito genérico, para nós, historiadores, nós fazemos uma ressalva De que não leva em conta os contextos políticos Então, só a partir de documentos escritos e outras fontes materiais O historiador tem como base pesquisas que sugerem conceitos apropriados para a compreensão dos fatos e das conjunturas Quer dizer, é um movimento muito diferente Porque eles partem dos conceitos para analisar Nós não, nós partimos da história para explicar o conceito de copulismo Que nem sempre é a mesma coisa Outra crítica recorrente é a de que, por se tratar de uma palavra muito abrangente Acaba por ter seu significado esvaziado Afinal, inúmeros políticos atuais, de esquerda ou de direita, já foram chamados de populistas Para ficarem apenas um exemplo, em 2021, o Movimento Livres publicou um outdoor na cidade de Uberaba com a seguinte frase Eu quero um Brasil sem Covid, sem Bolsonaro, sem Lula e livre do populismo De que forma surgiu o conceito de populismo no mundo acadêmico? Quais as principais críticas a esse conceito? Por que o termo vem sendo abandonado por historiadores, mas continua firme entre os cientistas políticos? Para responder a essas e outras questões, temos prazer em receber hoje dois convidados O professor Javier Amadeu, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp E Paulo Renato da Silva, da Universidade Federal da Integração Latinoamericana, a Unila Antes, porém, vamos com a Dica da Hora desta semana A Dica da Hora desta semana é o livro Do que falamos quando falamos sobre populismo? Dos cientistas políticos Tomás Zickman de Barros e Miguel Lago Esse livro foi publicado em 2022, às vésperas das eleições brasileiras E teve bastante repercussão naquela época É um livro introdutório, curto e bem escrito Foi publicado pela editora Companhia das Letras e pode ser facilmente encontrado A partir das análises dos cientistas políticos Ernesto Laclau e Chantal Muffi Que também são comentados pelos nossos entrevistados desse episódio Esse livro apresenta alguns argumentos a favor do uso do termo populismo Na visão dos dois autores, o Tomás Zickman de Barros e Miguel Lago Populismo não deve ser entendido como sinônimo de manipulação ou de demagogia Mas como uma forma de mobilização com três características principais Eles elencam um discurso que opõe povo e as elites Um estilo esteticamente transgressivo e força para transformar instituições Para os dois autores, há vários tipos de populismo Nesse sentido, líderes como Bolsonaro são classificados como populistas reacionários Enquanto isso, Lula praticaria, abre aspas, um populismo emancipador ou democratizante Que, como indica o próprio termo, traria aspectos positivos do ponto de vista progressista Ao incluir setores que antes não participavam da política Enfim, o livro Do que falamos quando falamos sobre populismo É um livro que indica, de forma introdutória Para onde caminham alguns trabalhos de cientistas políticos contemporâneos Que lidam com o tema Ainda que não foque especificamente na América Latina É uma obra que traz outros sentidos para esse termo tão controverso Sobre o qual vamos conversar com os nossos convidados na sequência Você está ouvindo o Hora Americana Olá, ouvintes do Hora Americana Vamos iniciar mais uma entrevista aqui do nosso programa Hoje temos enorme prazer em receber dois convidados Paulo Renato da Silva, que é professor da UNILA E o Javier Amadeu, da UNIFESP, Universidade Federal de São Paulo E eles vão conversar com a gente aqui hoje sobre o tema populismo na América Latina Que é um tema fundamental da nossa história Bastante complexo, com muitas questões que podem ser feitas a respeito desse tema Por isso que a gente, depois de tanto tempo Resolveu aqui fazer esse programa justamente com dois convidados Para a gente poder ter visões diferentes O Paulo, que é da história Do campo da história latino-americana E o Javier, que é da ciência política Então, seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo, Paulo, ao nosso programa Você que está voltando depois de ter participado da nossa primeira temporada Obrigado, Caio Obrigado a toda a equipe do Hora Americana É sempre um prazer estar com vocês E um prazer falar sobre esse tema que é tão importante Também agradeço aqui a presença do Javier Amadeu Por estar aqui com a gente e ter aceitado o convite Muito obrigado pelo convite Muito agradecido É um desafio e uma questão complexa do ponto de vista teórico e político Mas vamos tentar aí, na medida das possibilidades Tentar fazer um diálogo para esclarecer as pessoas que estão ouvindo o podcast Paulo, eu acho que até a escolha de fazer um episódio inteiro pensando um conceito Mostra como ele é plural e como ele é cheio de disputas no âmbito acadêmico Então, para a gente começar uma conversa falando sobre o populismo Você poderia, por favor, traçar em linhas bem gerais, claro Como que surgiu esse conceito de populismo na América Latina? O conceito de populismo na América Latina Tradicionalmente, ele é relacionado a três presidentes Getúlio Vargas no Brasil Juan Domingo Perón na Argentina E Lázaro Cárdenas no México Ou seja, originalmente é um conceito usado Para pensar a política latino-americana Entre as décadas de 1930 até 1950, 1960 Em alguns casos, como o do Brasil Olha, o que é muito interessante É que é um conceito que, inicialmente, ele está mais presente no debate político É um conceito que opositores de Getúlio Vargas, Juan Domingo Perón Usavam para desqualificar esses governos Mas veja, esses opositores, com frequência, acusavam Vargas e Perón De serem demagogos, personalistas, autoritários E são ideias muito presentes quando a gente fala em populismo Quando a gente fala em governante populista Mas é interessante que, originalmente, o conceito populismo propriamente dito Não era tão usado nos debates políticos Pelo contrário, o Jorge Ferreira Que é um dos principais especialistas no tema Ele lembra que, no Brasil, por exemplo Quando a gente analisa a imprensa alinhada ao governo de Getúlio Vargas A gente encontra algumas menções Alguns elogios a Getúlio Vargas e seu governo como populista No sentido de popular Ou seja, o conceito propriamente dito Ele tem, inclusive, um sentido positivo inicialmente A questão começa a mudar Especialmente quando esses governos caem Quando esses governos são derrubados E por quê? Porque era necessário justificar a queda desses governantes Na Argentina, por exemplo, Perón foi derrubado por um golpe de Estado Nesse contexto, as interpretações que apontavam Juan Domingo Perón Como demagogo, personalista e autoritário É como se legitimassem a queda dele Então, nesse contexto da queda desses governantes É que o conceito de populismo começa a se consolidar Propriamente dito E que chama, passa a chamar um interesse cada vez maior Dos estudiosos interessados em explicar a queda desses governantes A queda, muitas vezes trágica É em termos de ruptura política desses governos Queria, posso acrescentar, só complementar um comentário Acho plenamente de acordo, digamos, com essa análise Acho que tem, do ponto de vista do análise teórico Do análise empírico Esses três experiências políticas Que são experiências paradigmáticas Depois do que vai ser conhecido como populismo latino-americano Agora, do ponto de vista das, digamos, acho que tem uma série de histórias Que de alguma forma se cruzam Porque é possível diferenciar do ponto de vista analítico Por uma parte estão os fenômenos políticos e sociais Por uma parte, como o conceito vai ser utilizado Na imprensa ou no discurso político, discurso público Mas tem outra história, que é uma história mais conceitual Dos trabalhos que a gente tem feito, tem pesquisado Digamos, esse conceito começa a ser utilizado Do ponto de vista acadêmico na América Latina Por volta da década de 1960 Então, refirindo-se aos processos da década de 30 e década de 40 Mas vai ser fundamentalmente a partir da década de 1960 Donde o conceito vai começar a ser utilizado E fundamentalmente, e a partir de aí Ele vai ganhar, digamos, um corpo teórico cada vez mais importante Por uma parte, por Chino Charmani Em 1962, a examinar a relação entre as classes mais pobres E a experiência da democracia representativa na América Latina Vai apresentar, digamos, uma interpretação Donde vai falar especificamente de experiências nacionales e populares E depois, esse conceito vai ser retomado Três anos depois, por Torquato de Itela Outro intelectual, Itelo Argentino Donde vai avançar com a conceptualização E um pouco a ideia, e por isso talvez o importante Que tem a ver com uma experiência histórica Bastante determinada, década de 30, década de 40 Específica do ponto de vista do contexto geográfico Então, são países de modernização tardia E países de capitalismo periférico E tentam entender que a construção de identidades nacionales e populares Ou de identidades populistas Como parte dessa estrutura social Diferente da estrutura social europeia E que, portanto, a forma de expressão política Dessas estruturas sociais Não se expressa na forma Ou não se expressaria, pelo menos nessa interpretação Na forma como se expressa na Europa E se através de experiências de carácter populista Paulo, Javier, é muito interessante a gente pensar Nessa disputa em torno do conceito Nas primeiras décadas e tudo mais Mas, enfim, eu queria fazer uma pergunta para o Paulo E eu queria saber o seguinte, Paulo Quais são os principais autores latino-americanos Que defenderam esse conceito Nas primeiras décadas desse debate Que vocês estão pontuando para a gente E outra coisa, Paulo É possível mapear brevemente esse debate acadêmico Tão complexo? Oi, Priscila A única resposta que a gente pode dar com plena certeza Quando o tema é populismo É que não é possível mapear brevemente esse debate Talvez seja o único elemento mais seguro que a gente tem Sobre os autores, Priscila Tentando fazer um esforço de síntese Uma primeira grande interpretação Inclusive já mencionada pelo Javier É a do Gino Germani Gino Germani, sociólogo italiano Italo-argentino Ele emigrou para a Argentina O Gino Germani apresentou uma explicação E geralmente o aspecto que é mais lembrado É o da forte migração Que a Argentina viveu Do campo, do interior Para as principais cidades do país Segundo essa interpretação do Germani Essa migração levou um contingente imenso De trabalhadores do campo, do interior Para as cidades argentinas que cresciam Se industrializavam E na opinião do Gino Germani Eram trabalhadores que por serem do campo, do interior Não teriam uma experiência sindical Político-partidária, expressiva E por não terem essa experiência Teria sido um contingente E teria sido manipulado Teria sido cooptado pelo discurso peronista E veja, apesar de o Gino Germani estudar o caso argentino A sua interpretação acabou interferindo Bastante na análise de outros casos Como do próprio governo Getúlio Vargas Mas Priscila, eu gostaria de aproveitar E fazer também uma pequena justiça A interpretação do Gino Germani Apesar dessa explicação ser Talvez o elemento central dele No seu livro mais conhecido Política e Sociedade numa época de transição Ele deixa claro dois pontos Primeiro, que a gente não poderia interpretar Que os trabalhadores se venderam Por um prato de lentilhas E prato de lentilhas é uma expressão que ele próprio usa O que significa isso? Nós não podemos achar que os trabalhadores Foram apenas manipulados Cooptados pelo governo Para ele, o apoio ao peronismo Ele decorreu da noção de direitos Que o discurso peronista trazia Veja, o Gino Germani Ele chega a dizer Que não podemos interpretar O apoio dos trabalhadores ao peronismo Como uma cega irracionalidade Ou seja, ele considera que foi Uma irracionalidade Mas veja, ele faz uma nuance Ele procura entender Para além da manipulação De qualquer forma É um aspecto muito marginal Na obra dele Ainda que esteja presente O que vai ocorrer Especialmente A partir da década de 60 E nós podemos colocar O Francisco Eforo no Brasil Autor de um livro Populismo na Política Brasileira Como um nome Que iria ampliar um pouco Essa perspectiva Procurar entender O populismo O peronismo O varguismo Especialmente Para além dessa noção De manipulação E o que o Eforo Desenvolve um pouco mais? Para ele Nós devemos entender O populismo Como um estado De compromisso Ou seja Por um lado Os trabalhadores crescem Cresce o seu número Nas cidades E também Existe uma crise Das elites Políticas tradicionais O que aliás O próprio Germani Também destaca Como que surge O populismo Nessa perspectiva Do Eforo O populista O líder populista É aquele Que vai conciliar Que vai contemplar Os interesses Desses trabalhadores Cada vez maiores Mais expressivos E dessas antigas Elites políticas Que ainda não estão Digamos Derrotadas Então a perspectiva Do estado de compromisso Digamos Procura romper Parcialmente Com essa perspectiva Que enfatizava Especialmente A manipulação O Francisco Eforo Chega a dizer Que o estado de compromisso Poderia ser entendido Como uma forma De aliança E essa perspectiva Da aliança Seria Seguida E desenvolvida Por outros autores Paulo Uma das críticas A ideia De que existe Um populismo Latino-americano Entre aspas É a de que Esse conceito É excessivamente Generalizante Porque ele Na verdade Destaca Semelhanças Se a gente Tomar aqueles Casos clássicos O getulismo Peronismo E cardenismo Ele busca Aquilo que é Compartilhado Aquilo que é Semelhante Nessas experiências E exatamente Por isso Ele esconde As especificidades Então você pode Comentar Alguns exemplos De como Essas experiências Políticas Clássicas Foram diferentes E por que Isso dificulta A utilização De uma noção Assim mais Geral Até geral Mais livre Do que é O populismo Essa é uma Questão Muito importante E interessante E aliás Apontar Essas diferenças Entre os casos De populismo É uma das principais Contribuições Da área de história E por que Isso é importante Apontar Essas diferenças É algo importante Porque permite Questionar Perspectivas Fundamentalmente Liberais Ainda marcadas Por eurocentrismo Por referenciais Norte-americanos Que ainda tomam A América Latina Como um todo homogêneo Como se não houvesse Diferenças importantes Históricas Culturais Políticas Ajuda a questionar Imagens Ainda muito Tradicionais Da região Como um espaço De governantes Autoritários E massas manipuladas E seguiriam Fanaticamente Esses governantes E são muitas As diferenças Muitas No caso da Argentina Eu sempre costumo Destacar A figura Da Eva Perón Especialmente A origem popular Da primeira dama Da segunda esposa De Juan Domingo Perón Mais conhecida Como Evita Ou Evita Perón A origem popular De Evita Teria ajudado A dar uma Credibilidade Ao discurso Peronista Ao discurso Popular Que o peronismo Tinha Dizia ter Para a população E com o tempo Evita assumiu Um discurso Digamos mais Entre astas Que seja Radical De afronta Às oligarquias Como os adversários Do peronismo Eram amados E essa radicalização Do discurso De Eva Perón Foi justamente Uma das bases Da apropriação De sua memória Por setores Da esquerda argentina Nos anos 60 E essa apropriação Da memória de Evita Me parece Um ponto importante Para compreendermos Por exemplo Essa presença Maior do peronismo Digamos assim Na memória E na política argentina No caso do México O peso Da revolução mexicana Fez com que Lázaro Cárdenas Acabasse tendo Um governo Um discurso Muito mais Voltado Aos camponeses Do que Vargas e Perón Cujo discurso Tinha como foco Principal Os trabalhadores urbanos Urbano-industriais Também podemos dizer Que o Cárdenas Dentre os três Presidentes Talvez tenha sido Presidente mais A esquerda Digamos assim Entre aspas É bom sempre frisar isso Quando comparado A Vargas e Perón E por quê? Geralmente se destaca A nacionalização do petróleo Por Cárdenas Já nos anos 1930 Creio que 1938 Para ser mais preciso Também se destaca Nessa definição De um Cárdenas Mais à esquerda A forma como o México Acolheu refugiados Da guerra civil Espanhola Por exemplo Então esse é um ponto Que geralmente é destacado Mas vale lembrar Que há exemplo De Vargas e Perón O governo Cárdenas Também foi marcado Por fortalecimento Do seu partido Por controle Da atividade sindical Enfim No caso do Brasil Eu pego Um exemplo Que eu gosto muito Que a Maria Helena Capelato dá No livro Multidões em cena Ali A Capelato Defende Que os artistas E os intelectuais No Brasil Seriam mais dependentes Do Estado Do que por exemplo Na Argentina Dependentes de que forma? De empregos públicos De financiamento De patrocínio Enfim Qual é o raciocínio? Essa maior dependência De artistas e intelectuais Em relação ao Estado No Brasil Teria feito com que Vargas Tivesse enfrentado Menos oposições Menos resistências Desses grupos Do que Perón Na Argentina Não que essas resistências Dessas oposições Não existiram Existe o caso Bem conhecido Do Graciliano Ramos Por exemplo Mas qual é o raciocínio? Na Argentina Existia Um mercado editorial Mais consolidado Havia uma imprensa Mais consolidada Havia publicações Culturais Como a revista Sur Da Vitória Ocampo Que acabaram sendo Espaços De autonomia Em relação Ao governo Existiam Existiam Centros Independentes De pesquisa Como Colégio Livre De Estudos Superiores Enfim Na Argentina Então como existiam Esses espaços Não vinculados Ao Estado Com maior frequência Do que no Brasil Isso teria Proporcionado Uma maior margem De crítica E de oposição Ao governo Do Perón Do que Os artistas E intelectuais Brasileiros Tiveram Durante o governo Vários Só talvez Um pequeno comentário Acho que Coloca o Paulo Plenamente de acordo Acho que tem Essa visão Esse estereotipo Que muitas vezes Se utiliza Isso também Vai aparecer Claramente Depois Na década De 90 Com outros Experimentos Mas se você Já na década De 60 Você vê A complexidade Do conceito Na década De 60 Se faz Uma conferência Importante Na Universidade De Londres Com teóricos De vários lugares Do mundo Para tentar Definir o conceito De populismo Depois Esse texto Vai ser publicado Em 69 E no começo Do livro Aparece um espectro Recorre o mundo O espectro Do populismo Obviamente Fazendo a relação Com o texto De Marx Com o manifesto Do Partido Comunista E aí Quais fenômenos Estão tentando Analisar Com o conceito De populismo E acho que Isso Um pouco Traz Um pouco A discussão Para a questão Mais contemporânea O movimento Camponês russo Grupo chamado Narodnik O populismo norteamericano Do Partido Popular Essas experiências Latinoamericanas Que vão ser colocadas Sobre o rótulo De populismo Latinoamericano Mas também Movimentos camponeses Da Europa do leste E um populismo africano Então já vem Em 67 Uma tentativa De fazer uma teorização Digamos Mais abrangente A enorme dificuldade Que esse conceito Vai colocar E nesse sentido Acho que O trabalho dos historiadores É importante Para tentar Colocar Digamos Uma perspectiva Valga a redundância De caráter Histórica Para entender Digamos Suas origens Suas desenvolvimentos E suas diferenças Suas diferenças Nacionais Olá, ouvintes Do Hora Americana Nós estamos passando aqui Para te lembrar Que se você está Curtindo o episódio Temos mais conteúdos Relacionados Nas nossas redes sociais A trilha sonora Do episódio Vídeos dos nossos convidados Dicas de leitura Filmes e documentários Músicas Pinturas e fotografias E até sorteios De livros Tudo isso Você encontra Procurando por Arroba Hora Americana No Instagram E no Youtube E além dos conteúdos Através destes canais Você pode entrar em contato Com a gente Deixando o seu comentário Ou sugestão E também apoiar O trabalho do Hora Americana Contribuindo para a divulgação Científica Da história das Américas Nos vemos por lá Javier Javier Embora haja críticos Ao conceito A gente tem também Até hoje Muitos defensores Da viabilidade Especialmente cientistas políticos Que usam o conceito De populismo Nos seus artigos Nas suas análises E possivelmente O mais conhecido Pelo menos para nós Aqui no Cone Sul É o cientista político argentino Ernesto Laclau Que faleceu Há poucos anos Em relação ao Laclau Você pode mapear um pouco Para a gente Os argumentos dele Ao usar o termo populismo Enfim A lógica dos seus principais livros Que destacam esse conceito Bom Realmente Laclau É uma referência Fundamental Digamos A discussão do populismo A partir do Final da década de 90 E a partir dos anos 2000 Praticamente Qualquer texto acadêmico Que vá discutir A questão do populismo Precisa em algum momento Passar Digamos Pela obra de Laclau Especialmente Pelo livro de 2005 Publicado originalmente Em 2005 Em inglês e em espanhol Que é A ração populista Também tem um texto O primeiro texto Que é menos conhecido Mas que é importante Digamos Para entender o desenvolvimento O desenvolvimento Posterior Que é Há uma teoria do populismo É um artigo Publicado na New Life Review Em 1977 E que depois Vai passar a Formar parte do livro Política e Ideologia Na Teoria Marxista Então a partir da década Ele vem de uma formação Marxista E a partir da década De 70 Ele começa Digamos Uma crítica Do estruturalismo Fundamentalmente O texto Começa Essa tentativa De fazer Uma definição De populismo E depois Outro momento Importante Do desenvolvimento Teórico Da obra De La Claude É um texto Publicado Junto com A Chantal Mouf É uma teórica Belga Ambos Além de ser teóricos Digamos Têm uma vida Sentimental em comum Casal Em um livro Que chama Hegemonia e Estratégia Socialista E aí nesse livro Hegemonia e Estratégia Socialista Ele vai tentar Retomar A leitura Uma leitura Gramsciana Eu diria Que é Uma particular Interpretação De La Claude Da obra De Gramsci E tentar pensar Uma certa Autonomia Da política Com relação Às estruturas Sociais Então O que aparece Fundamentalmente Na crítica É entender E aí Ele vai fazer Um análise De vários autores Fundamentalmente Dos autores Da segunda internacional O que aparece Fundamentalmente Na segunda internacional O problema Da consciência De classe Da classe Trabalhadora Então Por que Uma das proposições Más importantes Do marxismo Está em Marx Ainda que De forma Más complexa Que depois Em outros autores Que tem uma visão Más determinista Existiria Uma relação Entre posição De classe Relação Dentro Do processo Productivo Na sociedade Capitalista E a consciência Que surge A partir Das contradições Internas Da sociedade Capitalista Então La Cló Vai começar A fazer Uma crítica De todo Esse processo Chegando À conclusão De que Não é possível Estabelecer Uma relação Uma relação Mecânica Muito pelo Contrário É uma relação Muito problemática E que é necessário Pensar E aí Aparece a questão Do populismo Pensar As identidades Políticas Com independência Das estruturas Sociais Das determinadas Sociedades Então Como La Cló Vai pensar O populismo Já não Tem a ver Digamos Com a construção De identidades Políticas Em países Do capitalismo Periférico Ou Uma tentativa Dos líderes Populares De alguma forma Extrair Uma determinada Consciência Das massas E ele Vai pensar Digamos Essa lógica Populista Em uma Chave Puramente Política E vai Entender O populismo Como uma lógica Discursiva Então Essa perspectiva Que tenta Analisar A formação Das identidades Políticas Mediante Uma dicotomização Do espaço Político Nessa perspectiva Ele busca Se diferenciar De enfoques Empiristas O que ele vai chamar De enfoques Empiristas Então Analisar Determinadas Experiências Como distintivas Ou próprias Que qualificariam O populismo Ou Também se diferenciar De um esfoque Historicista Que vai analisar O populismo Com relação A diferente Período Histórico O populismo Pode ser pensado Como Uma lógica De carácter Discursivo Então Nesse livro A razão populista Vou colocar Digamos No prefácio Do texto Vai se interrogar Centralmente Sobre a lógica De formação De identidades Coletivas E fundamentalmente Criticando O que ele chama De perspectivas De carácter Sociológico Então Para Laclau O sujeito Central Na lógica Populista Vai ser O povo O povo Como um sujeito Político Capaz de articular São dois espaços Na dicotomia Do espaço Político Então O líder popular Frente às elites Isso aparece No discurso Hoje de Milley A casta Em contraposição A um espírito Do povo Verdadeiro Ou aqui Digamos Na própria Experiência Brasileira No caso De Bolsonaro Quando ele dizia Brasil Versus Brasília Então Esse processo De dicotomização Do espaço Político Mas fundamentalmente A partir de uma construção De carácter discursivo Bom Paulo Muitas vezes Prevalece uma certa noção A respeito do populismo Bastante vulgarizada Que tende a colocar Os trabalhadores Desses regimes Como agentes passivos Totalmente manipulados Por um líder carismático Que fazia uso intenso Da propaganda política Uma questão que você já Comentou Nas questões anteriores No entanto Nas últimas décadas Surgiram em vários Países latino-americanos Trabalhos acadêmicos Que destacam A participação ativa Da classe operária Na pressão E negociação Por direitos Ainda que os trabalhadores Tivessem alguns desses regimes Espaço reduzido De atuação Por conta do autoritarismo Você pode falar Para a gente um pouco Sobre esse debate A respeito da existência Ou não De uma autonomia E consciência Dos trabalhadores Nos ditos regimes populistas? Caio, esse é um debate Central No tema do populismo Na América Latina E é um debate Que começa A se estruturar Principalmente A se consolidar A partir da década De 1980 E esse é um primeiro aspecto Muito interessante Desses trabalhos Porque eles nos permitem Entrar em contato Com mudanças Muito importantes Pelas quais passavam Os nossos países Nos anos 80 Que mudanças são essas? As ditaduras Apesar dos pesares Apesar das permanências Começavam a cair Movimentos sociais Como dos trabalhadores Mas não apenas O movimento operário Começavam a se reorganizar Ou seja Esse momento Da história Latino-americana Permitia Uma mudança De perspectiva Nos estudos históricos Permitia Não olhar o Estado Como esse ator Unipresente Com capacidade De controlar A tudo E a todos Ainda que Esse poder Evidentemente Não possa ser Negado Ou minimizado Então esses trabalhos Que passaram a destacar A autonomia A consciência Dos trabalhadores Ou graus De autonomia E consciência Durante os governos Populistas Foram muito importantes E importantes também Porque ajudaram A romper Interpretações Muito elitistas Sobre os trabalhadores Como se Não tivessem Capacidade Crítica Como se não tivessem Senso crítico E como já falamos Também rompem Modelos Eurocêntricos De referenciais Norte-americanos Também Que colocam Muitas vezes Modelos ideais De história De consciência Então esses estudos Acabam Nos permitindo Compreender melhor As possibilidades E as particularidades Da história Latino-americana Ao mudar Esse olhar Sobre os governos Populistas Eu gostaria de dar Dois exemplos Cara Dois trabalhos Dos quais Eu particularmente Eu gosto muito Um deles E cito de novo Jorge Ferreira Tem um trabalho Sobre Vargas No Brasil Chamado Trabalhadores Do Brasil O imaginário Popular Ele pega De 1930 A 1945 É um livro De 1997 Mas reúne pesquisas Que o Jorge Ferreira Fazia Já há muitos anos Nesse livro O Jorge Ferreira Ele analisa Cartas Que eram enviadas Para Getúlio Vargas Veja Acho que esse é um primeiro ponto O ato de escrever O ato de escrever Já me parece Um exemplo importante Dado pelo autor No sentido De uma ação Dos trabalhadores E o que os trabalhadores Escreviam para Getúlio Vargas Jorge Ferreira Deixa claro Os trabalhadores Apoiaram o presidente No entanto Nessas cartas Ele mostra Que a população Também cobrava ações Que a população Apontava as dificuldades Pelas quais passava O que o Jorge Ferreira Mostra É como A população Se apropriou Da propaganda varguista E cobrava o governo Por melhorias Nós vemos aí Uma influência Da história cultural E também Da história social Inglesa Particularmente Do Thompson Na Argentina Eu gosto muito E foi um trabalho Muito Que marcou A produção argentina É o trabalho Do historiador inglês Daniel James O livro se chama Resistência e Integração O Peronismo E a classe trabalhadora Argentina Um livro de 1988 O que o Daniel James Defende? Ele também deixa claro Que os trabalhadores Apoiaram o peronismo Mas apoiaram por quê? Porque na opinião dele O peronismo Trazia uma noção Mais concreta De democracia Focada em direitos Direitos sociais Trabalhistas Uma noção mais concreta De democracia Ao usar amplamente Espaços Como as praças Um espaço Que é por excelência Dentro da tradição democrática O espaço Da democracia Essa questão dos espaços Também me parece Que é bem trabalhada Por um outro autor Mariano Plotek Quando ele fala Como o peronismo Se apropriou de espaços Antes frequentados Apenas pelas elites Como as reuniões sindicais Que eram feitas Em teatros Como o Teatro Colom De Buenos Aires Enfim A questão dos direitos Sociais e trabalhistas E o uso desses espaços Teriam sido Teriam sido vividos Como mudanças concretas Pelos trabalhadores O Daniel James Também fala Da linguagem Do discurso peronista O peronismo Valorizou termos Como descamisado Que antes tinha Um sentido Muito negativo Pejorativo O Daniel James Lembra também Como o Perón Costumava recitar Versos do Martín Fierro Que é um poema Muito conhecido Na Argentina Um poema Do século XIX E que retrata Uma história Rural Do campo Na Argentina O que eu gostaria De destacar Para terminar Esses trabalhos Tiveram Claro Essa importância Fundamental De olhar As nossas particularidades E atribuir Graus de autonomia E consciência Aos trabalhadores Mas me preocupa Uma certa visão Fechada Do que é O popular De como agiriam Ou pensariam Os trabalhadores Não há dúvida Da importância Das medidas sociais E trabalhistas Para o apoio Ao Perón No entanto Isso significa Que os trabalhadores Dariam menos importância A questões Como liberdade De imprensa Será que a gente Pode afirmar Com segurança Que os trabalhadores Se identificavam Com o uso Do termo Descamisado Por Perón Será que os trabalhadores Ou parte deles Não compartilhavam De preconceitos Que existiam Em relação Ao termo Não duvido Que Martín Fierro Ecoasse O poema Martín Fierro Ecoasse Soasse familiar Para muitos Trabalhadores Mas será Que ele realmente Tinha um peso Expressivo Para trabalhadores Que já viviam Nas cidades Ou será Que Martín Fierro Tinha o mesmo Peso Mesma importância Para os trabalhadores De toda a Argentina O que me parece O que me parece É que esses estudos Apesar das contribuições Importantes Continuam Reduzindo a ordem Política argentina E brasileira Ao veronismo E ao varguismo Tendo dificuldade De pensar Processos históricos Práticas políticas Para além Desses governos Javier Outra crítica Recorrente Ao conceito É o fato De que esse termo É utilizado com frequência No debate político Latino-americano Como sinônimo De demagogia De manipulação Exatamente por isso Políticos Muito diferentes Como Bolsonaro Ou Lula No Brasil Trump Nos Estados Unidos López Obrador No México Já foram E continuam Sendo acusados De populistas Você acredita Que esse uso Digamos Indiscriminado Do termo No debate político Dificulta A utilização Desse conceito No mundo acadêmico Nas pesquisas acadêmicas Acho que isso Forma parte Digamos Das principais Questões Digamos Que aparecem Na discussão Sobre o populismo Acho que O que tem O que aparece Se os conceitos Políticos São em geral Conceitos Que estão Em debate Do ponto de vista Teórico Do ponto de vista Intelectual E do ponto de vista Político E acho que O termo Populismo Nesse caso Digamos É um dos termos Que estão mais Na disputa Política Com outros termos Como democracia Representação Os termos Políticos São especialmente Cargados Porque eles Não se remitem Simplesmente A conceitos Em abstratos Em abstratos Sino conceitos Que eles Se operacionalizam Do ponto de vista Político Na realidade Mas se você Pensa Digamos Um pouco Não vou conseguir Responder Digamos De maneira Adequada A pergunta Mas tentaria Digamos Pensar Dois sentidos Primeiro Pensar Digamos Que isso Não é Uma característica Estritamente Latinoamericana Essa Ambigüedade Sobre os movimentos Que podem ser Chamados Populistas Isso também Atravessa Digamos Os diferentes Também Fundamentalmente A Europa Por não entrar Em casos Como a Ásia E a África Donde Realmente Não conheço Exatamente Como isso Está sendo Prenacionalizado Mas no caso Do populismo Ou se colocam Os casos De Bolsonaro Lula Trump E todo Do AMLO Mas também Isso tem sido Utilizado A acusação De populistas De esquerda Para organizações Como Podemos Na Espanha Como Siriza Na Grécia Ou como Movimento Cinco Estrelas Na Europa Inclusive O Movimento Cinco Estrelas Aparece ser Como o primeiro Movimento Que vai utilizar O conceito La Casta Como Esse conceito Fundamental Para fazer A diferenciação Política Entre o popular E o sector De uma elite De carácter Política E do populismo De direita Você tem Uma análise Que vai colocar Orbán Além do Trump Que você já Tinha colocado Também Le Pen Ou Boris Johnson Então é da mesma Forma que esse conceito É utilizado Para tentar Colocar Digamos A ideia De uma demagogia De uma ideia De manipulação Na América Latina Isso também acontece Fundamentalmente Na Europa Então acho que O que aparece Por uma parte Do ponto de vista Das pesquisas teóricas É uma tentativa De tentar Construir um conceito Que seja Mais preciso Do ponto de vista Teórico Do ponto de vista Intelectual Mas ao mesmo tempo Acho que Um dos problemas É a falta De clareza Com o qual Digamos O conceito Também vai ser Utilizado Pelos diferentes Teóricos Porque Vários teóricos Van a colocar Algunos desses Movimentos Como sendo Expresão Do populismo Então ele está Completamente Atravesado Pela disputa Política Depois dessa Discussão Na década Dessa primeira Onda de análise Teórico Na década De 60 Na década De 70 Nós temos Que na década De 90 O conceito Vai começar A entrar Novamente No debate Teórico No debate Intelectual Probablemente Na década De 70 Na década De 80 Não vai ser Um conceito Que vai ser Utilizado Tanto Mas na década De 90 O conceito Começa A ser aplicado Que fundamentalmente Os movimentos Políticas De direita Na Europa Ocidental O primeiro Caso Digamos Mais paradigmático Vai ser O frente Nacional Na França Depois A Liga Do Norte Na Itália O Partido Da Libertad Na Áustria O Bloco Flamengo Na Bélgica O Partido Do Progresso Na Noruega O Partido Popular Na Dinamarca E o Partido Libertad E Vida Na Hungria Aí depois Na década Também Na década Na década De 90 Na América Latina Vai ser Analizado Como uma Nova Onda De populismo E aí Vão aparecer Os exemplos De Menem Na Argentina Alberto Fujimori No Peru Fernando Color de Melo No Brasil Também Uma série De líderes Políticos Que de alguma Forma Questionariam O Estado Cuo E tentariam Mudanças Fundamentales Do ponto de vista Da estrutura Política Dos países Mas aqui Digamos A onda Neopopulista Era uma Articulação De determinados Elementos De carácter Mais Autoritario Menos Democrático Menos Institucional Com uma Agenda Econômica De carácter Neoliberal Então Existe Essa tentativa Dessa análise De carácter Teórica Mas Acho que Existe ainda Pouca Clareza Teórica E intelectual E de alguma Forma Por isso Aparece Digamos Essa mistura Entre Um conceito Que é Utilizado Do ponto de vista Político De maneira Prácticamente Como se fosse Uma acusação Política E um conceito Que do ponto de vista Intelectual E teórico Ainda Carece De uma certa Certa clareza Uma certa Visão De carácter Mais Claro E se você Analiza Para encerrar Se você Analiza Um pouco Que boa Parte De esses Conceitos Utilizados Para referir A movimentos Como Podemos Ciriza Movimentos Cinco Estrelas Orban Trump Le Pen Boris Johnson De alguma forma Que você está Vendo Uma série De personagens De movimentos Políticos Que são Respostas A uma crise Da democracia Liberal E uma crise De um liberalismo Que nós podemos Situar Em algum ponto No começo Da década De 2000 E fundamentalmente A partir Da crise De 2008 E 2009 Com a crise Da borbulha Imobiliária Nos Estados Unidos E que depois Vai ser Alastrana Pela Europa Então A partir De aí Que começam Uma série De movimentos Contestatários Tanto esquerda Como direita Donde A questão Que vai aparecer É um questionamento Político De uma forma Liberal De democracia E uma forma E um programa Econômico De carácter Neoliberal Que durante Depois da queda Do Muro de Berlim Praticamente Se constituiu Como o modelo Hegemônico Em boa parte Do mundo Você está ouvindo O Hora Americana Javier Se a gente fizer Uma pesquisa Nesses buscadores Acadêmicos A gente vai notar Que o conceito De populismo Continua bastante Forte Bastante presente Entre os cientistas Políticos Em compensação O conceito Parece que tem sido Cada vez menos Utilizado pelos historiadores Então levando em consideração Isso Javier É possível indicar Razões Os motivos Para essas diferenças Entre os dois campos Das ciências humanas Priscila Concordo aí Com essa leitura Com essa visão Acho que tem Em parte A ver com a forma De Um pouco de constituição E de evolução Teórica Do campo acadêmico Da ciência política Lá Em um momento Dentro da ciência social É uma ciência Que vai se desenvolver De maneira mais tardia Comparado com a antropologia Com a sociologia E falar da própria história Vários autores Vão colocar Digamos Esse momento No segundo pós-guerra Fundamentalmente Uma ciência social De carácter Fundamentalmente desenvolvida Ainda que tivesse Também Trabalhos Digamos Na Inglaterra E na Europa Mas na forma Como se consolida Como disciplina acadêmica Fundamentalmente No pós-guerra Nos Estados Unidos E a partir De uma leitura Mais norte-americana De análise Da política E o que aparece O que acho Que aparece Digamos Ao longo do desenvolvimento Dessa ciência política Como disciplina É um gradual Distanciamento Da história E um gradual Distanciamento Da sociologia Então É uma perspectiva Mais de sociologia Política Que era Fundamentalmente A perspectiva Como foi colocada Aqui no começo Que tinha autores Que tinha autores Como Gino Germani Como Westford Ou como Torquato De Itela Era uma tentativa De entender De entender Expressões políticas Identidades Formas de manifestação Política Com relação A determinadas Estruturas Países Em processo De modernização Estruturas Sociales Que vão se Mudando E acomodando E isso A ciência política Ao longo De sua história Deixou de fazer Então Ela progressivamente Ela vai colocar Progressivamente Uma certa autonomia Da política Com relação A outros campos Como fundamentalmente A história e a sociologia E isso Acho Faz com que Digamos Esse conceito De repente Como populismo Passe praticamente A ser associado Com qualquer movimento Político Independentemente Da sua estrutura social Independentemente Da sua origem histórica E independentemente Da sua ideologia Então Pensar Digamos Que o populismo Pode ser tanto De direita Como de esquerda Aí A concepção Um pouco Que chega A Laclau E que Acho que É um pouco Uma síntese De por que O conceito Se torna Tão importante Do ponto de vista Teórico Ele vai colocar Que praticamente Toda lógica Política Tem um elemento De carácter Populista Então Essa é um pouco A síntese Ele vai aplicar O populismo A determinados Fenômenos Mas essa ideia De dicotomização Do espaço Político De criar Uma lógica De carácter Discursivo Ele também Em algum momento E vários Autores Vão colocar Também Ele é sinônimo De qualquer Lógica Política Qualquer Lógica Política De fato Que faz Dicotomizar O espaço Político Então Se qualquer E acho Que aí Está um pouco O problema Digamos Da forma Como Do ponto De vista Contemporâneo Se utiliza O conceito Se todo Movimento Político Se toda Lógica Política Se toda Lógica Discursiva Política Pode ser Interpretada A partir Do conceito Do populismo Todo É populismo E portanto Ao mesmo tempo Já nada Mais populista Nada O conceito Deixa de ser Operativo Para um análise Dos fenômenos Políticos Então Acho Que esse É o problema Central E por que De repente Digamos Na literatura Da ciência Política Esse conceito Se é transformado Num conceito Transversal E omnipresente E acho Que hoje Realmente Não é Demasiado Operativo Para conseguir Entender Uma lógica De funcionamento Da política Contemporânea Javier Você Então Você acha Que esse conceito Mesmo na ciência Política Ele não é Efetivo Para compreender Então Esses fenômenos Do presente Se eu bem Entendi Foi isso que Que você falou É Da forma Que ele está Sendo utilizado Nesse momento Eu acho Que deixa De ser Operativo Para entender Os fenômenos Políticos Uma das categorias Centrales Da política É a diferença Entre esquerda E direita E eu acho Que esse Siga sendo Um conceito Central Do ponto de vista Da definição Dos movimentos Políticos E você pode ter Tantos Populistas Populismos De esquerda E populismos De direita Indiferentemente Digamos De quais Sejam seus Programas Políticos Eu acho Que deixa De ser Uma ferramenta Teórica Útil Para entender O que está Acontecendo Do ponto de vista Político No mundo Contemporâneo É bem interessante É bem interessante Porque parece que Achar os grupos De populistas Você afasta Outras discussões Sociais Econômicas E você constrói Também um antipopulismo E você Talvez Fica mais fácil De você separar Os grupos Para também De acordo Com interesses Econômicos Você embaralha Mais do que você Constrói realmente Espaços Mais efetivos De discussão Política Exatamente Se você Chama agora O Miley De populista E a Lula De populista E o AML De populista Tanto seja O programa Econômico Político E social Que eles Estão Aplicando Quais são As medidas Do ponto de vista Da regulação Econômica Da redistribuição Do ingresso De valoração Do público Da perspectiva Com relação A educação Com relação A saúde É uma emoção Que aparece Isso Simplesmente Esse fenômeno Essa lógica Discursiva Então Esses elementos Que dão De fato Colocados Em um segundo plano Do ponto de vista Da discussão Javier Mais recentemente Alguns autores Utilizaram a noção De neopopulismo Para falar De políticos Da América Latina Como Fujimori O próprio Carlos Menin Que já foi citado O que que Há uma diferença Conceitual Entre neopopulismo E o populismo Tradicional Ou esses autores Vão É só uma questão Temporal O populismo Seria nos anos 60 50 40 E o neopopulismo Seria de políticos Recentes Enfim Como é que a gente Deve compreender Um pouco O uso desse termo Neopopulismo É um pouco Como tinha colocado Anteriormente Acho que A ideia Do neopopulismo É uma ideia De pensar Digamos Na lógica De carácter Menos democrática Mais autoritária Mais caudichística Que era um dos elementos Que era um dos elementos Que se colocava No populismo clásico Pelo menos Digamos Que algumas interpretações Vão criticar Nesse sentido Em vez de ter Uma especie De democracia De carácter Plebiscitário Como outros autores Vão colocar Só que aqui Esse neopopulismo É ser bom Como esses líderes Que vem No caso de Menem Da política Mais tradicional No caso de Fujimori Um político Que é mais O outsider Consiguem Congraciar Essa lógica Mais centralizadora De poder Mais caudichística Com um programa Econômico De carácter neoliberal Então O que esses autores Vão tentar fazer Na década de 90 Fundamentalmente Nos anos 2000 Fazer essa leitura De uma lógica Política determinada Com uma lógica Que do ponto de vista Econômico É exatamente A contrária Dos populismos clássicos Da década de 30 Da década de 40 Que implicava Em uma ampliação De direitos sociais Para os sectores Trabalhadores Eu particularmente Acho que Se o conceito De populismo Já é problemático Essa ideia De um neopopulismo Acho que É um conceito Que acho que Teve uma vida Teórica e intelectual Relativamente curta Acho que Agora Todo mundo Já fala De populismo Assim Para analisar Todos esses fenómenos E esse negócio De neopopulismo Tinha a ver Com colocar Na síntese Seria o populismo Mas neoliberalismo Essa seria a síntese E realmente Acho que Não tem Muita capacidade Explicativa Então Agradeço muito A presença Do Paulo Do Javier Para falar desse tema Tão complexo Tão difícil Mas fundamental Por ser um conceito Tão utilizado Para falar É um conceito É um conceito Problemático Para descrever Realidades latino-americanas Então Agradeço muito A presença de vocês Eu acho que Se o tempo Sempre é curto Para falar de populismo Mas pelo menos Nesse tempo Acho que a gente conseguiu Falar dentro do possível Esclarecer Algumas das questões Centrais Desse debate Então Muito obrigado Javier e Paulo Pela presença de vocês No Hora Americana Muito obrigado Caio Muito obrigado A todos vocês Pelo convite Prazer Javier Aprender contigo E como você disse O tempo Sempre é curto Para falar De um tema Como o populismo Mas a gente espera Pelo menos Ter estimulado A curiosidade Dos ouvintes Para se aprofundarem No tema Também Caio Paulo Prazer Gostaria muito Agradecer o convite Acho que é isso Digamos Acho que aqui É um conjunto De ideias E de provocações Para que fundamentalmente As pessoas E os estudantes Possam se deparar Digamos E tentar fazer Um análise Mais rigoroso Teoricamente sério E que a gente Puder colaborar Para orientar Digamos Essas buscas Essas pesquisas Sempre um prazer O Hora Americana Desta semana Fica por aqui Este programa É um projeto De extensão Interinstitucional Com membros Da Universidade Estadual de Londrina Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Unicamp Instituto Federal De Minas Gerais E Instituto Federal Do Sul De Minas Gerais O Hora Americana Tem produção De Caio Pedrosa Na verdade O Hora Americana Vai tirar Pequenas Férias Mas voltamos em Agosto Com novos episódios Até lá De Minas Gerais De Minas Gerais De Minas Gerais Obrigado.